Jolim, 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 Jolim Jolim, Jolim Jolim, Jolim, Jolim Rodrigo, Mariana, Denise E pra toda a turma aí E o pau tá moendo aqui, né? Moendo Ô gente, o que vocês acharam da minha barba? Ficou bom? Ó bigodinho Passei Passei minoxidil Pra dar uma crescida Não tinha nada, xuxo, a minha barba era rala Aí eu passei Remedinho, ficou, virou isso aqui Dá uma melhorada A orelha furada E... Você quer que eu canto? Qual música você quer que eu cante? Vou cantar Sem violão, vamos Capelinha, pode ser? Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo mais Não queira duvidar Que o amor está no ar Eu preciso De novo o teu sorriso Ai Aô Essa é derramada, moda da Daí Cardoso Minha agora Gente Vocês já viram lá o... Como chama? Teaser Não, vou falar inglês, né? Teaser Você já viram o teaser do clipe? Eu acabei de ver o clipe aqui E... Estou muito feliz, estou muito feliz, está muito lindo o clipe Quero aproveitar e mandar um beijo para todos os radialistas Toda a galera da rádio aí que acompanha o Zé Felipe Agradecer o carinho de sempre Agradecer o carinho de sempre Estava hoje na rádio Disney E foi muito bom também Foi muito massa Beijo para todos os meus fã clubes Obrigado pelo carinho de sempre Amo vocês demais Todos, 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 todos Viu? Eu não vou dar conta de falar esse nome Kids Choice Awards Gente, eu estou participando também lá do... Da votação Eu não sei falar assim, não fala aqui Kids Choice Awards Vote o Zé Felipe A votação encerra no final desse mês Ele tem que ganhar a nossa artista preferida do Brasil Kids É isso aí Vocês vão votar lá É porque eu não dou conta Gente, eu custo Eu custo a falar o português O povo quer que eu fale inglês Você vai dar uma nó na minha língua Eu não canto mais para vocês Gisele, eu estou aqui Falando com você O que você quer que eu fale? Quer que eu mande beijo? Gisele, beijo para você É nóis, viu? Isso aí, Vitória Vamos continuar votando Vamos ganhar a estreia Ok? Calmeida Beijo para você Obrigado pelo carinho E é nóis Tamires Toda a galera aí que está votando É nóis Tamo junto E vamos votando Vamos pedir a música no rádio Vamos ver o clipe no YouTube Vamos Moendo Viu, gente? O povo está onde? Pergunta de mim O que? O que é o Estado? Anderson Santos É nóis Tamo junto E aí, gente Vai pôr aqui Da onde que vocês são O Estado Para me mandar beijo Também para vocês Para o Estado de vocês Tem conterrâneo meu Do Goiás aí? Ou não tem não? Você acha parecido com sua mãe Ou seu pai? Você acha isso? Eu acho Eu me acho parecido Com minha mãe Não sei Tem gente que fala Que eu pareço Meu pai Tem gente que fala Eu acho Que eu pareço mais Minha mãe Sabrina Silva Beijo para você Não chora não, meu bem Chora não, minha filha Ó Uberlândia Pernambuco Meus conterrâneos Do Goiás Pernambuco Eu gosto do Pernambuco Maceió Maceió Eu passei Passei o final do ano E as férias Santa Catarina Sergipe Rapaz Povo bom Povo bom Pará Beijo para o Pará Quero fazer show no Pará Viu, gente Vamos mandar lá Vem nós aí no Pará Meu filho Viu? Campo Grande Eu gosto do Campo Grande Viu? De Arreio Campo Grande Eu gosto do Tereré Quem gosta do Tereré aí? Bahia E meu povo do Goiás Isso aí Maranhão Da onde? Maranhão Maranhão Beijo para o Maranhão também São Paulo Cascavel Brasil inteiro Brasil inteiro, gente Obrigado 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 E aí, gente Vamos falar do que agora? Vamos falar do Big Brother? Vamos falar de Big Brother? Vamos Ficou triste? Ficaram triste? Vocês ficaram triste? Que a Ju saiu? Ou não? Aí ficou a outra Eu sempre esqueço o nome da outra Ana Paula Ana Paula Mineirinha Conterrânea da minha mãe Gente, eu estou sem assunto E aí, gente? Vamos continuar falando do Big Brother Eu gostei do assunto do Big Brother Depois a gente fala mais de música, né? Quem que vocês acham que vai ganhar o Big Brother? Vai ser a Ana Paula Vai ser a de Goiânia Ana Paula A Ju? Não, porque a Ju saiu Quem que vai ganhar? Quem que vocês estão torcendo? Vocês estão assistindo? Só para saber dos shows aí É, parece que vocês não estão querendo saber muito de Big Brother, né? Então tá bom Vamos falar dos shows Os shows agora Eu dei uma pausa Na agenda de show Para trocar o show E eu acho que volta Volta quando, Fê? Finalzinho de março, né? Final de março A gente volta a fazer show Já com tudo novo Com o CD pronto Com a turnê nova Com o ônibus novo Com o caminhão novo Com tudo novo Oi, tudo bem? Tá boa? Oi, tudo bem? Ó, obrigado, viu? Me ama demais aqui assistindo Tá do meu lado e me assistindo Ê, Fê Vou mostrar um pedacinho do clipe pra vocês, viu? Só um pedacinho Mostra aí Como que mostra isso aqui Mostra aí Aí, ó Tá boa Vou lá no negócio aí Tem que mostrar mais um pouquinho, pô Não pode Só amanhã Mostra mais um pouquinho Nem um finalzinho Meu snap é Zé Felipe Cantor Segue eu lá, gente Segue eu no snap Vocês podiam baixar um pouquinho, né? Segue eu no snap Todo mundo me seguindo no snap O meu Instagram é Zé Felipe Cantor também Meu Orkut Tô brincando Orkut eu não tenho mais Eu tinha Orkut Quem tinha Orkut? Eu tinha comunidade Meu Facebook é como? Zé Felipe Cantor também Eu já tô aqui, né? Eu jumento O Facebook é esse que tá aí, né? Esse que eu tô Tayane, beijo pra você, meu bem É nóis Tamo junto Então, ó Lembrando todo mundo Que amanhã Duas horas no video show Estarei ao vivo Duas e meia O clipe vai ser O quê? O clipe vai ser na Vevo E às dezenove horas No Multishow, gente E eu vou fazer E sabe que tem eu no legendário Com os gordinhos Com o Zé Ricardo e o Thiago Quebrando tudo lá E... E é isso aí Amanhã eu entro aqui de novo Antes de começar o programa Antes de começar o video show Beijo pra vocês Amo todo mundo aí É nóis Tamo junto